Música Cumprimentando formalmente a todos os senhores que nos assistem Nosso muito obrigado por mais essa audiência Feriado prolongado no estado do Amazonas em razão da padroeira do nosso estado Confira agora o resumo das ações da Polícia Militar Música Nesse feriado prolongado, durante a operação Águia 9 Foram realizadas diversas ações da Polícia Militar Confira conosco na narração de Jackson Nascimento um resumo dessas ocorrências Foram abordadas 27.717 pessoas 14.811 veículos fiscalizados 230 bares fiscalizados 11 termos circunstanciados de ocorrências realizadas E 9 armas de fogo apreendidas No bairro do Tarumã, 25ª onda, tem uma dupla que estava com uma motocicleta roubada A dupla de infratores foi abordada durante uma blitz itinerante no Tarumã Próximo a Vivenda Verde Conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo Um dos suspeitos estava em posse de um revólver calibre .22 e 7 munições Ambos foram conduzidos para o 19º DIP No centro da cidade, em mais uma ação rápida Policiais militares da 24ª CICOM fazem a prisão de infratores logo após um assalto Os envolvidos no assalto e na troca de tiros com a polícia militar foram detidos e conduzidos para o 1º DIP Um dos infratores ferido durante a fuga foi detido em um hospital na zona sul de Manaus Quando recebia atendimento A quadrilha efetou um assalto ao estabelecimento comercial no centro de Manaus Na zona norte da cidade, 18ª CICOM, faz a prisão de homicida Valdeci Gama de Castro, de 25 anos, foi detido na Avenida Chico Mendes, Colônia Terra Nova A momentos depois de matar com vários tiros, Gabriel Aláxio Moreira, de 22 anos O mesmo revelou aos policiais que estava sendo ameaçado pela vítima Ele foi conduzido para o 15º DIP, onde foi apresentado Batalhão Ambiental faz a apreensão de 5 carretas com madeira ilegal proveniente de Itacoatiara Os condutores apresentaram o documento de origem florestal DOF Porém, todos os veículos apresentaram divergências entre o documento de origem florestal apresentado E a carga física, seja na quantidade descrita no documento Ou nas bitolas constantes na carga, que não constavam na documentação apresentada Após os procedimentos de cubagem, foi constatado o total de aproximadamente 100 metros cúbicos de madeira De diversas bitolas A madeira prendida tinha como destino a cidade de Manaus e estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia e Espírito Santo No interior do estado, no município de Lábrea, policiais militares fazem a prisão de um infrator com arma ilegal Sávio da Silva, de 22 anos, confessou aos policiais militares Que pretendia assaltar um mercadinho no mesmo bairro em que foi detido Ele foi conduzido para a delegacia do município Finalizando esta edição do seu PMTV Queremos fazer aqui a mensagem de pêsames aos familiares do nosso amigo Sargento Fernando Junho No município de Parintins Aos colegas que lá se encontram, fica aqui o nosso pesar Aos familiares, que Deus possa confortá-los Até a próxima Aos familiares, que Deus possa confortá-los Aos familiares, que Deus possa confortá-los Essas e outras informações, você encontra em nossas mídias sociais Facebook.com.br Twitter.com.br www.pm.am.gov.br www.blog.pm.am.blogspot.com.br www.youtube.com.br Polícia Militar do Amazonas www.asimilitar.com.br www.youtube.com.br